Em frente a creche escola soletrando em Nova Brasília de Itapuã, novidade, apartamento térreo com garagem. Construção feita por engenheiro e decorado por arquiteta. Lindo apartamento térreo com garagem. Vamos conhecê-lo por dentro? Sala com teto rebaixado e iluminação especial irá ficar neste cômodo um lindo painel de TV. Vamos conhecer agora a suíte master com um lindo banheiro decorado e armários planejados. Todo novinho, fiação, hidráulica, elétrica, piso, recém construído. E olha só, o guarda-roupa que lindo, feito no capricho. Lembrando que esse imóvel, a instalação elétrica é bivolt. Tem entrada para ar-condicionado 220 volts em ambos os quartos. O banheiro social não poderia deixar de ser lindo também, hein? Com armários bem decorado pela arquiteta. O segundo quarto é bem amplo. Irão ficar apenas os dois nichos no cantinho da parede. Irão ficar apenas os dois nichos no cantinho da parede. E essa ilha no meio da cozinha, que também serve de mesa. Além de ter excelente qualidade de materiais utilizados na construção. Desde a marcenaria ao revestimento de paredes e pisos. E este espaço ao lado da pia, cabe uma geladeira duplex, ok? Em nosso canal, gostamos de mostrar todos os detalhes. De armários, abrimos e fechamos com muita facilidade. Tá pensando que acabou? Ah, ainda tem a surpresa. A varanda gourmet. Eu diria que é um varandão. Coberto e área externa. E olha só o varandão gourmet 100% coberto. Com armários e tem mais duas pias. Aqui, visitem dia de festa. Não vai poder dizer que não tem lugar para ajudar a lavar a louça no final da festa. Olha só os armários. Tem um espaço exclusivo para o botijão de gás. A cozinha fica lá e o gás do lado de fora, no espaço gourmet. Maior segurança. E aí, gostou desse imóvel? Comente, compartilhe. Tá vendo esse vídeo? De qual cidade? Escreve aí. Não esquece. Deixa o like. Só assim eu vou ficar sabendo. E o YouTube também. O que você está em busca. Em breve teremos mais opções. Esse imóvel é 100% escriturado. Aceita financiamento. Planejado e decorado por arquiteta e engenheiro. É um apartamento térreo. Não fica em condomínio. Você tem mais comodidade. Né? Às vezes em condomínio não é possível fazer festa particular. Aqui você tem uma área só para você. Ok? Em uma rua residencial. Em um bairro popular. Com preço de oportunidade. Ah, faltou mostrar esse armário. Vamos ver. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, participe. O nosso Insta é o divulgueaquibahia.oficial Saiba como chegar ao imóvel à venda em Nova Brasília de Itapuã. Estamos nesse exato momento na Avenida Dorival Caíme. Iremos filmar todo o percurso da Avenida Dorival Caíme até chegar ao imóvel. Assim você que nos acompanha saberá a localização exata. Conhecer toda a região, ok? Quero agradecer em especial as pessoas que nos acompanham das cidades de Lauro de Freitas, Salvador, Camaçari, Simões Filhos, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Manaus, Acre, Goiânia, Aracaju e Recife. E aos brasileiros que acompanham o nosso canal de fora do país, como Alemanha, França, Itália, Coreia, Portugal, Chile e Argentina. E você? Está vendo este vídeo de qual cidade? Comente! Além de divulgarmos os imóveis em mídias pagas, também divulgamos em mídias sociais. O nosso canal no YouTube é Carolina Gomes Salvador Bahia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Em breve teremos mais oportunidades. E o nosso Instagram é divulgueaquibahia.oficial Do imóvel até a Avenida Dorival Caymmi são 6 minutos de carro Ou 5 minutos de bicicleta Ou 10 minutos de caminhada E bem pertinho do imóvel tem Mercadinho, distribuidora de gás E quase em frente ao imóvel tem uma escola E até a Effectiva dimensão Todos os lugares seania E até de Wearem Isso aqui É claro